E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World H64D, H64D, o título deve ser alguma coisa como página de abreviações, é aquele sistema de navegação que eles colocaram aqui no H64, eu vou tentar passar bem por alto de uma maneira mais simples possível, e eu vou dar só um exemplo, porque eu estava vendo no manual, ah é, deixa eu mostrar o manual aqui, manual é importante pessoal, aqui ó, esse manual aqui do DCS do H64, na página 347, temos uma lista bem grandinha de todas as abreviaturas que é colocado para menos, eu acredito que está tudo aqui né, que esse aqui é do manual do DCS, todas as abreviaturas das páginas de ícones que você pode colocar lá no seu sistema de navegação do Apache né, é, por tabela, ela tem, se eu não me engano, um, dois, três, tem quatro categorias né, é, tem a categoria WP que deve ser A-Point, A-Point, é, mas acho que está A-Point e Perigos, deve ser isso, A-Point e Perigos, depois tem uma, tem uma categoria chamada HZ, 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 esse sim é os perigos, tem uma categoria CM que é, acho que a tradução é medida de controle, amigos e inimigos, e tem a categoria TG, Alvos e Ameaças né, deixa eu ver, A-Point, essa aqui é a tabela aqui, A-Point e Erzides, esses Erzides aqui é os amigos, é, Perigos né, é, isso aqui é o Z-Point de Identificação, e aqui tem o, ah é, esse aqui é o código, é onde eu estou com o mouse aqui ó, Indente, 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 isso aqui é o código, CC, LZ, PP, RP, SP, WP, vocês conhecem, esse TO aqui já é Perigo, diz que deve ser Antena ou Torre de Transmissão, deixa eu ir para a página seguinte pessoal, peraí, e termina aqui né, então esses Perigos tem poucos né, aqui do lado direito temos a descrição, vamos colocar esse aqui, que LZ, que é o código dele, que você coloca no seu TST de navegação, zona de pouso, acho que é a tradução desse aí, isso aqui é passagem de ponto né, Star Point, A-Point e aí vai né, então essa tabela que é A-Point e Perigos começa aqui, e termina aqui, aqui em diante já começa a outra tabela, aqui é, CM, medidas de controle, amigos e inimigos, aí vem, a tabela é grande pessoal, se eu for falar um por um aqui, vai ter de traduzir e vai ser longo, então vou passar, é, controles e medidas, bora lá, vamos continuar aqui, vai, 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 aqui, Flarmely, vai, Emely, e para aqui ó, daqui em diante que é o TG né, que é o Alvos e Ameaça né, que não falta aqui, Alvos e Ameaça para você, ó, olha o tamanhozinho da lista, ó, uma, duas, três, haha, é, olha o tanto de código que você tem de guardar na cabeça, é pessoal, aí que eu tava, aí que eu tava preocupado, quer ver, deixa eu voltar pra lá, o vídeo vai ter duas partes, quando o DCS criou essa ferramenta aqui, Draw, eu achei que eles iam usar isso pra justamente ajudar aqui no, no Apache, pra colocar esses ícones aqui né, só que a coisa não funcionou não, tanto é que essa ferramenta aqui, eu acho que ela tá parada, o desenvolvimento dela tá parado, só que, quando você coloca ícones aqui no mapa, ele só funciona no mapa F10, no mapa F10, copiou? E todas esses, essas abreviações de ícones que você coloca no mapa, pra navegar com o Apache, ela não fica salva, quando você sai da missão, pronto, acabou, se você for carregar outra missão, você tem de colocar tudo de novo, aí parceira, aí o cara, é, temos de considerar que isso aqui tá em desenvolvimento né, mas os caras agora puxou a nossa orelha de tal maneira que, né, ficou complicado né, se toda vez que você for, é, colocar esses ícones e abreviaturas, se o treino não ficar salvo, tá complicado, e eu fiquei, tô tentando imaginar como é que o pessoal que cria campanha, e, e voa multi-empreia, vai fazer né, como esse aqui tá em desenvolvimento ainda, é, vai ter de ficar assim né, é, que negócio, vai ter de engolir, aí eu tava pensando o seguinte, pra ficar mais fácil pra vocês treinarem, em vez de você colocar ícone toda vez que for carregar a missão, coloca o endpoint, coloca o sensor lá, pronto, acabou parceiro, ó, naquele endpoint 4 ali, tem um alvo, vai ficar bem mais fácil, mas a ideia desses ícones é pra ficar realista, ó, nessas coordenadas aqui, tem um alvo, eu vou carregar a missão aqui, pra gente fazer uma simulação bem rapidinha lá, de uns 3 ou 4, pra gente ver como é que funciona, por isso acompanha aí, let's fly, vamos voar! é, vendo essa hélice girando assim, é bonito demais né, principalmente no silêncio né, é, bora lá pessoal, vamos, é, vamos nos preparar aqui, deixa eu tirar o monóculo da cara aqui, pra tirar a vista limpa, beleza, vamos ver o mapa aqui, aqui ó, aqui é a rota que eu criei, aqui, endpoint 1, 2 e 3 e 4, só dá uma olhada ali no mapa, F10, vamos tirar esse aqui, então eu tô aqui, tem um endpoint aqui, outro aqui, outro aqui, outro ali, esse aqui é o alvo, ah é, pra fazer os, os, as abreviações, nós preciso de um negocinho aqui, tem um programa que você acha aí na rede do DCS, esse, que esse programinha aqui ó, ele é usado no VR, ele é, nós usa ele aqui pra pegar as coordenadas, deixa eu só fazer um exemplo aqui, peraí, com ele aberto, eu só não lembro o nome dele agora, pessoal, pergunta aí que depois eu respondo, onde eu tô com o ícone aqui, dá mais, observe que gerou um pontinho branco aqui, você desloca o mapa pra cima do, do ponto onde você quer pegar as coordenadas, e aperta aqui em mais, quando gerar mais, ele vai gerar esse tipo de coordenada aqui ó, essas coordenadas que tá aqui, eu já peguei ela, pra ficar mais rápido o vídeo, pessoal, aí você vai fazendo isso, pra todos os pontos que você precisa colocar uma abreviação no mapa, copiou? e o programa é, 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 contra o chip X, aí você fecha ele, então você pega as coordenadas, vai lá no, no CDU, dentro da aeronave, desculpa, e coloca as coordenadas, que você vê, bora lá, beleza, mas antes disso, deixa eu mostrar, lembra o, é, o PDF que eu mostrei pra vocês lá, com todos aqueles ícones e categoria, aqui ó, é, todas aquelas informações tem aqui dentro da aeronave também, deixa eu ver aqui, você vai vir aqui em ponte, é, cadê, cadê, abr, aqui ó, mas parece que essa lista aqui tá mais completa, que é aquela do, do, do manual do DCS, mas, eu não tive tempo de conferir não, mas basicamente é a mesma coisa, tanto é que aqui ela tem oito páginas, tudo que tem lá, tem aqui, só que lá você tem os ícones pra identificar, né, aqui só tem os nomes e as categorias e os códigos de identificação, o código de identificação é muito importante, porque tem código de identificação que é letra, número e aí vai, aí ó, copiou? é, fi, DCS hoje, é nóis na fita, deixa eu ver se eu crio os ícones ali, só sair daqui, é, ponte, beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu tenho as coordenadas, que eu quero colocar numa área onde eu presumo que há um tanque, né, mas você sabe que isso aqui é gato, né, pessoal, você pode colocar um ícone no mapa, com as coordenadas, você pode voar, chegar lá e o tanque já não tá lá mais, é por isso que vão precisar do radar, né, só que o radar, a previsão, eu acho que não vai chegar esse ano, além do mais, o radar desse helicóptero aqui tem uma limitação, acho que não vai mais que 10 quilômetros, então você vai ter de andar muito pra percorrer muito o chão, pra ver se acha alguma coisa, enquanto não tem o radar, nós vamos usando essas abreviações aqui, mas vamos lá, vamos editar aqui, deixa eu pegar uma colinha aqui pra facilitar a minha vida, porque eu já deixei umas coisinhas pré-prontas aqui pro vídeo ficar curto, você vem aqui em point, né, adicionar, point, adicionar, eu vou identificar, beleza, eu vou colocar o primeiro, a identificação da abreviação do esquila lá, o primeiro alvo meu vai ser um esquila, se não me engano é ZU, ZU, e dá ENTER, esse free aqui é uma, são três letras, tá vendo aqui, três letras que você pode colocar ao seu bem querer, qualquer coisa que fica mais fácil de você identificar, deixa eu ver aqui, eu vou colocar mal, é, o cara é mal, três letrinhas só, e dá ENTER, beleza, aqui, olha lá, ó, ah, é, isso aqui é importante, tá vendo esse T01, é o código de identificação que você vai ter de colocar depois, depois, pra você criar uma rota, então se você quiser ir, é, anotando aí, vai anotando aí, agora vamos criar as coordenadas do alvo, aquelas coordenadas que eu peguei lá no editor, o vídeo vai demorar um pouquinho, pessoal, vem aqui e apaga, cadê, 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 é, deixa eu girar a cabeça aqui, CTRL, SHIP, X, beleza, só puxar ele pra cá, isso aqui é bom, porque você fica anotando no papel, né, pessoal, ele fica gravado aqui também, você pode apagar e colocar outras coisas, no meu caso aqui é 37S, 37S, a grade é ES, é, só os quatro primeiros dígitos aqui, no meu caso é 917119, 717119, 717119, 5295, 5295, confere, beleza, dá ENTER, essa aqui é a elevação do terreno e dá ENTER, é, ela já foi criada aqui, só que ela não tá visível, né, aguarde um instantinho, eu vou terminar aqui e volto, vou colocar o outro ponto, é, adicionar, ident, ou seja, identificação, o outro vai ser o nosso amigo, que é um, um tanque com proteção aérea lá, vou colocar ele aqui, ele deve estar como, AD, a identificação dele é AD, tem na listinha aí, pessoal, dá uma olhada lá, que vocês vão saber o que é, AD, e dá ENTER, 3 letrinhas, você pode colocar alguma coisa, qualquer coisa, precisa colocar, também não é obrigatório não, só tô colocando pra, preencher linguiça aqui, vamos colocar BOM, é um amiguinho BOM, é o nosso amigo, olha lá, asterisco, BOM e dá ENTER, aqui, ah, é, também, aqui, ó, o código de identificação desse, desse, abreviação aqui, ó, C51, C51, anota aí, agora, tá pedindo as coordenadas, vamos apagar aqui, já peguei as coordenadas, tá aqui, é 37S, ES, é, 4890, 4890, 5106, dá ENTER, e dá ENTER, beleza, agora, vamos colocar, a zona de pouso, se não me engano, a zona de pouso, ela é, ela é ícone, né, ele faz parte da, da rota aqui, então, ele deve aparecer aqui, acredito eu, vamos colocar, POINT, adicionar, IDENT, que é identificação, é, LZ, LZ, e vamos dar um, ENTER, tá pedindo uma identificação, free ali, a seu bem querer, deixa eu ver, que que eu vou colocar aqui, LAR, que é casa, né, três letrinhas, LAR, dá ENTER, coordenadas, 37S, 37S, E, S, 37S, 5568, pra quem pilota avião, isso que é normal, então, não é canseira não, 5568, é, 5986, dá ENTER, ENTER, beleza, beleza, acrescentrei, três, posições aqui no mapa, vou tirar o, o programinha aqui, eles não estão visíveis aqui, deixa eu apagar isso aqui, ah, ataque já está, ó, ah não, já apareceu aqui, não sei porquê, não era pra ter aparecido lá, pessoal, mas tudo, velho, deixa eu ver o que que foi que, que aconteceu aqui, tá vendo isso aqui, é pra estar habilitado, vamos voltar lá, é, SHOTDOWN, isso aqui tinha de estar habilitado, isso aqui também, mas isso aqui não é obrigatório, é aqui que é o pulo do gato, aqui, ó, é, 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 utility free, Emily, utilitário, e esse aqui deve ser o, o caboclinho mau lá, aí ele ali, isso aqui sai, isso aqui sai, então, na área de navegação, aqui a fase, na área de navegação, tô apontando com o mouse aí, viu pessoal, navigation, aqui, visível, então eu tenho a rota de navegação, e os meus alvos, agora esse aqui, não significa que o, o tanque, ou o seu inimigo, vai estar lá não, aquilo ali é só uma representação gráfica no mapa, pra você saber que ali, a princípio, tem o inimigo, você pode voar e chegar lá, não tem mais, e aí, como é que você vai achar o cara, você precisa do radar, enquanto o radar não tem, nós vamos fazendo esses gatos aqui, eu também não gosto, mas é o que tem, né, deixa eu ver ali na, na posição do atirador, se isso aqui tudo tá visível também, peraí, como eu uso esses dois, pra mim é mais fácil, eu uso um pra navegar, deixa eu ver aqui, ah, o dele também já tá, viu, que bom, é coisa do DCS, não era pra tá não, mas se tá, beleza, aí você vem aqui, o utility, isso aqui já tá habilitado, é, habilitado, habilitado, show, coordenadas, habilita, 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 beleza, sai, 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 aí ó, como ele vai usar essa página de ataque, ele não precisa se preocupar com a navegação, só eu, então o que que nós temos aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ah não, não é aqui não, não, é aqui mesmo, então aqui eu tenho um inimigo, a princípio, onde eu tô com o ícone aqui, teria um inimigo, aqui tem um amigo bom, e aqui uma zona de pouso, ZU, bom e LZ, pegou? Por que que o zoom não tá funcionando, eu acho que o zoom tá funcionando só atrás, deixa eu ir lá pra trás, pessoal, teclado número 1, deu pra pegar aí? Aí você pergunta, como é que eu vou pra cá? Tá bem visível, aí aponta o rumo lá, e vou pra lá, né? Tô brincadeira, pessoal, deixa eu, dá uma mãozinha aqui, porque o vídeo já tá ficando grande, deixa eu correr aqui, então temos, essa aqui é a rota, que eu criei lá no editor, que pra mim fica mais fácil, se eu quiser editar isso aqui, eu posso mudar ela, mas você pode mudar de duas maneiras, você clica com, peraí, deixa eu pegar uma ferramenta que tem aqui, deixa eu pegar o controle aqui, tá vendo esse, essa bolinha aqui, isso aqui é como se fosse um cursor, você pode mudar ele pra cá, aí ó, mudei, né? você pode fazer isso aqui ó, coloca ele aqui em cima, e editar esse A-point aqui, só que eu não vou fazer isso aqui não, porque eu vou fazer isso no outro vídeo, deixa eu tirar ele daqui, vou só mostrar aqui como você voa direto, pros pontos que você quer, você vem aqui em rota, aqui eu tenho os A-point 1, 2, 3, e 4, copiou? só que eu não quero ir pro Z-point, que é esse Z-point aqui, eu quero ir primeiro, pra esse cabocloquinho bom aqui, né? Beleza? Então vamos voltar, eu quero ir pro meu amigo azul aqui, lembra que eu falei que era pra você anotar a identificação dele? pra facilitar a nossa vida, então vem aqui em rota, dir de direto, e ponte, aí você coloca a identificação dele aqui, o nosso amigo bom era C-51, lembra aí, por isso que eu falei, anota lá, que você vai precisar depois, C-51, e dá Enter, então essa rota aqui, ele vai criar uma linha direta pro azul lá, que é o nosso amigo bom, dá Enter, olha lá, criou uma rota direta, com essa rota direta, você tem o rumo, logicamente, com as informações no HUD aqui, né? O rumo e a distância, copiou? Ah não, eu não quero ir pro amigo bom, eu quero ir pra Waypoint 2, eu posso ir? Lógico que pode, vamos sair daqui, você pode vir aqui em rota, e pode clicar direto aqui, no 2, que é o Waypoint 2, quer ver? É, eu acho que é 2 cliques, não, tô fazendo besteira, cliquei, tá certo, deixa eu ver aqui, selecionei o 2, não, tô fazendo besteira aqui pessoal, peraí, 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 é, tem de ensinar, tem de ensinar certo, Então vamos fazer de novo, vamos de novo, rota, Waypoint, direto, eu acho que era ali mesmo, mas tudo bem, vamos colocar aqui no teclado, tem problema não, eu quero ir pro Waypoint 2, ah é, o Waypoint 2, peraí, esqueci, peraí, sai daqui, sai daqui, agora ele mudou, mudou? mudou, mudou pro Waypoint 2, acerta direto aqui, acho que tá dando é bug aqui, deixa eu tentar de novo, eu vou para o Waypoint 4, rota, 4, 4, teclado tá limpo, direto, direto, ponte, ah sim, tá certo, tá certo, não precisa teclar lá não, quando ele tiver ali, você aperta aqui, desculpa aí pessoal, é, vivendo e aprendendo, tá certo, então vamos pro Waypoint 1 agora, rota, 1, direto, ponte, ah lá, em vez de você digitar lá, aperta o 1 aqui de novo, aqui ó, copiou, é, vivendo e aprendendo, pessoal, eu não sabia disso aqui não, mas tudo bem, agora vamos lá para o 4, rota, aí, ponte 4, direto, ponte, observa que ele tá pedindo a confirmação lá, você quer ir para o 4, aperta o 4 aqui de novo, olha lá, direto, beleza, ahá, eu vou mostrar outra coisinha rápido, vamos ver o nosso amigo mau ali, né, vamos tirar da rota aqui, lembra que ele tinha um código, é, ele tinha um código, né, deixa eu mostrar aqui, é, o ZU, né, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, coordenadas, ZU, ZU, que é o nosso amigo mau, o código dele é o T01, e esses aqui é o Zpoint, aqui o LZ, que eu criei, o AD, que é o nosso amigo, que eu coloquei lá no mapa, o código dele é o C51, as coordenadas, eu vou aqui do ZU, que é o cabocinho mau, é o T101, T101, beleza, então vamos fazer o seguinte, eu quero ir lá para o T101, que é o ZU, nosso amigo mau, Vennepoint, agora é um pouquinho diferente, ponte, é, não, vou criar uma rota, desculpa, rota, rota, que ele é direto para esse ZU aqui, rota, é, rota, direto, ponte, porque ele é identificação, né, T01, T01, a princípio sim, porque não tem na listinha aqui, mas depois eu olho no manual, se tem mais alguma opção, eu vou dar enter, então ele vai criar uma, uma linha direta, para o nosso amiguinho mau aqui, olha lá, pegou, então você tem uma linha direta, e essa linha direta, ela te dá a informação de, peraí, é só ligar aqui, ela te dá a informação de, distância, ele aqui, no HUD, a T, dá para ver aqui, pessoal, aqui, T01, aqui tem a, a identificação, e a distância, e aqui no HUD, onde eu estou apontando, com o mouse aqui na tela, tem N de norte, a setinha ali, é para lá, que você tem de ir, quando chegar próximo do armamento, para ir atirando o cara, tanto é, que eu vou fazer o seguinte, deixa eu tirar isso aqui, eu acho que depois desse vídeo aqui, eu vou colocar um vídeo com, com, uma missão noturna, uma missão curta, como você viu, o álbum está perto, ele só para ver os sensores, dele noturno, durante a noite, aqui, copiou, e o vídeo ficou grande de novo, não tem jeito, não tem jeito, pessoal, o vídeo do Apache, agora é no mínimo, 20, 30 minutos, primeiro, primeiro, que a gente está tentando, passar algo, que a gente está aprendendo, você viu, que na hora que fui digitar, aqui, ainda aprendi outra coisa, é parceiro, e como você viu, isso aqui, foi uma coisa simples, se você for olhar lá no manual, tem muito mais coisa, você pode editar esses pontos, você pode trocar de lugar, esse, esse cursor que eu falei aqui, aqui, deixa eu deslocar ele aqui, ele é como se fosse uma ferramenta, você pode clicar aqui no mapa, ele vai criar um waypoint, e aí vai, ou seja, tem muita coisa que você pode fazer, só que você tem de ganhar tempo, o que eu fiz, criei a rota lá no editor, porque eu já sei para onde eu voltei de passar, eu sei aonde tem as coordenadas do nosso amigo, eu sei aonde tem as coordenadas da zona de pouso, e eu sei aonde o pessoal me deram as coordenadas, aonde teria um alvo, o problema é, isso aqui só é feito aqui dentro da aeronave, o certo era fazer isso lá no editor, deixa eu ir lá, peraí, 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 Síria, peraí, o certo era fazer isso aqui dentro, imagina o F-16, o F-16 você carrega todos os dados da missão, rota, alvo, num cartucho de dados, e conecta na aeronave, você não vai entrar na aeronave, ligar tudo, motor ligado, e vai começar a digitar dados, não tem jeito né, se não me engano o Apache também tem isso, eu não sei se eles vão implementar isso aqui, é por isso que eu comentei, que eu achei que essa ferramenta aqui, quando o Matt Hegel mostrou um vídeo curtinho, eu achei que era para usar para o Apache, tecnicamente pode ser usado, porque os ícones ele carregam aqui, e eu carrega aqui, quando você entrar lá na missão, ele vai estar salvo, ele vai estar salvo, do jeito que a gente cria aquelas abreviaturas lá dentro da missão, aquilo lá não está salvo, depois que você sair dali, se você fechar a missão, pronto, acabou, eu até tenho dó do pessoal que vai fazer multiplayer, como é que os caras vão voar, é por isso que ainda não tem vídeo, mas eu ouvi dizer que na data de hoje, na próxima semana, vai ter uma atualização, ixi, eu acho que não pessoal, desculpa, a data de hoje é 21 do 4, eu acho que esse vídeo, eu vou colocar só no mês 5, desculpa aí pessoal, mas a princípio, é para ser isso, você colocava todos os ícones aqui, e depois carrega lá no aeronave, porque isso não fica salvo, toda vez que você for criar, uma missão, você pode fazer de outra maneira simples, como eu falei, só para você treinar pessoal, você pega um ícone aqui, e coloca dentro de uma área, quando você voar para cá, você sabe que ali tem um alvo, isso aqui é só para facilitar a vida, então essas abreviaturas aqui, é um gato, um gato, naquela escama pessoal, não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de assinar o canal, sabe como é que é o YouTube, os caras acham que é patrão, eu vou ver se eu coloco um vídeo após esse aqui, esse que eu comentei, eu vou pegar essa mesma missão, vou trocar o horário, e vou ver se eu consigo voar com os sensores noturnos, até aquele ponto ali, eu tinha feito no vídeo passado, isso é uma prévia, mas é a primeira missão com armamento, que eu vou colocar aqui, então, acompanha aí pessoal, próximo vídeo, vídeo noturno, valeu, fui! e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL